Outros fatos marcantes que você acha que vale a pena comentar, Pauli, para servir de exemplo para o advogado do que fazer ou do que não fazer, seja em situação de delegacia ou flagrante, como foi nesse caso no Norte, ou alguma situação em audiência ou sustentação oral, tem algum outro episódio marcante que a gente pode extrair boas lições deles? Tem um muito legal no sentido de aprendizado. O colega sofreu e sofreu muito na hora. Uma audiência aqui na Ceilândia em 2020, se eu não estou enganado, já tem alguns anos, dele o presidente, eu era o tesoureiro, nós tivemos um episódio em que um colega fazendo audiência, ele teve um entreveiro normal com o promotor, queria fazer uma pergunta, o promotor fez uma intervenção indevida e tal, e o promotor se exaltou e falou, o senhor está preso para o advogado. Juíza, por favor, mande recolher. Aí a juíza falou, eu? Eu não vou prender não, isso é problema do senhor, não estou vendo problema nenhum. Então, se o senhor quiser, o senhor insista e prenda o senhor, o promotor. A juíza disse que não ia prender. E o advogado disse, o senhor está me dando hora de prisão, o senhor está cometendo abuso de autoridade, o senhor está preso. Então, o promotor disse que o advogado estava preso, e o advogado disse, o senhor está preso, vai todo mundo para a delegacia. E foi todo mundo para a delegacia. Quando o advogado se viu nisso, ele ligou, aquela dica que eu dei mais cedo, ele ligou na hora, em 10 minutos, chegou o exército. Foi o nosso presidente da subsessão de Ceilândia, o Leonardo, os representantes da prerrogativa. Então, já tinha uns 10 advogados, se ele for preso, vai todo mundo. Porque a gente tem que fazer o estilo motoboy, né? Que o pessoal brinca quando o motoboy tem um acidente, não aparece um monte. Isso está certo, o advogado faz isso. E aí nós fomos para a delegacia, e o delegado não quis fazer o termo circunstanciado apontando o advogado como o investigado, entre aspas. Ele só narrou o fato. Como envolviu um promotor de justiça, a competência é da Procuradoria da República, né? Porque eles são o Ministério Público da União. Foi para a Procuradoria Regional da República. A OAB fez o acompanhamento e a intervenção do processo. No final das contas, a Procuradora da República, a doutora Raquel Branquinho, processou o promotor, não caminhou a denúncia contra o advogado, e o promotor teve que fazer o NPP. Fez um acordo de não perseguição penal. Excelente, excelente. Pagou 10 mil reais, se eu não me engano, e não respondeu a processo, por óbvio, porque sabia que ele tinha cometido o abuso de autoridade. Sim. Então, assim, o pessoal reclama, e com razão. Gente, é um trabalho inacabado. O OAB sempre precisa melhorar. Críticas são bem-vindas, mas há críticas justas e há críticas injustas. Nesse caso das prerrogativas, nós trabalhamos e trabalhamos muito. E esse do promotor que a gente fez, ele pediu o NPP, meu amigo. Deu um prazer danado. Que foi exemplo. Pode ter certeza que qualquer promotor hoje que vai aqui no Distrito Federal realizar um ato desse, ele vai lembrar do caso do colega dele que teve que assinar o NPP, porque senão ia responder a um processo crime e podia até perder o cargo. Então, é o tipo de atuação que eu dou como exemplo. Excelente, excelente. Sabe? Dentro desse contexto... Pode falar, João. Não, só o comentário. E para ele assinar o NPP, precisa de um advogado, né? É.